Música Antigamente, não deu nesse dia Ou fazia alguma coisa errada Antigamente, foi na mãe do dia Ele é uma criança, não entende nada Eu vi essa mistura Eu era um homem, eu entendia tudo Hoje só com o meu Há um momento, mas eu não me engano Antigamente, eu me dico sério Ele é um homem, eu entendia tudo O tempo com a alma, caramba Só com a minha sala, não entende nada Sim, sim, sim Música Música Música